Saio de casa Tá enganando o coração Dizendo que não é paixão E esse medo vai virar solidão Pensando assim se quer saber Um dia vai se arrepender E nos meus braços vai querer viver Tá querendo folo, folo Tá querendo boca a boca Tá querendo chamegui Vem que eu vou te deixar louco Tá querendo folo, folo Tá querendo boca a boca Tá querendo chamegui Vem que eu vou te deixar louco E pra cantar com a gente Os nossos amigos aviões do forró Opa! Jumas que milicioso! Ué, xe! Vai! Saio de casa, foi pra farra Pra não pensar em mim